Ah, meu Deus, que medo! Ai, tomara que um reptiliano vem atrás da gente! Vira essa boca pra lá, Danilo! Vira essa boca pra lá! Danilinho, a gente vai sair daqui, cara, eu te prometo isso! Calma, Tony, Tony, eu só queria saber como, cara! Peraí, gente! Ouviram isso? Ai, credo! É algum monstro! Mas que droga! É toda hora! Alguma coisa aqui não está cheirando bem! Não, seu Ari, dessa vez, tá? Olha lá, olha pro alto! É o barulho do motor de um helicóptero, olha lá, gente! Ah, moleque, não falei que a gente ia sair daqui, Danilo! Não falei! Adoro! Ai, resgate é tudo, que luxo! Já tá no helicóptero numa ilha paradisíaca! Vem, Danilo! Vem, vem! A gente precisa ser lá pra sermos vistos! Ah, tá bem, eu tenho que sermos lá! Feliz, tá? Tem que ser mais, mais e mais! Aqui! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Ai, velho! Aqui! Vamos lá! Vamos lá! Júlio Dantas, oficial da aeronáutica. Prazer, é meu. Meu nome é Aristóteles Maia. Você não imagina o prazer em vê-lo aqui. Esse aqui é o meu filho, Danilo. Esse é o meu filho, Tony. Tudo bem? E esses são Iromi e Sam. E esse é o mestre Zulu. Eles são agentes de segurança. Eles fazem a nossa segurança. Já ouvi falar muito da família de vocês. Ficamos sabendo que os Maia vieram para a Ilha dos Mutantes. O que vocês vieram fazer aqui? Bom, na verdade, nós viemos resgatar algumas pessoas nessa ilha. E nossa missão não foi realmente bem sucedida. Graças a Deus, eu consegui resgatar o meu filho, Tony. Estava aqui preso já há muito tempo. Mas, infelizmente, a Cleo, minha sobrinha, ela sumiu com outras pessoas, outros amigos e amigas. E a minha outra sobrinha, a Regina, ela... Acredite se quiser, oficial. Ela foi abduzida por uma nave reptiliana. É, enfim... A parada aqui é dura, oficial. Já perdi a noção de quanto tempo que eu estou preso aqui. É. A gente tentou resgatar outras pessoas também. Só que, infelizmente, o helicóptero que veio pegar a gente foi destruído em pleno arca. E aí a gente acabou ficando ilhado aqui. Ai, foi o ó. Eu não gosto nem de lembrar. Tinham outras pessoas conosco, mas... Eles se perderam e a gente não conseguiu mais. É lamentável. Eu já ouvi falar que é muito difícil escapar desse lugar. Essa ilha é um labirinto. Tudo que você escutou, oficial, pode apagar. É muito pior. Essa ilha, na verdade, é um horror. Foi o DPCOM que mandou vocês resgatar a gente? Não. A ilha passou a ser tarefa das Forças Armadas e não mais o DPCOM. Nós viemos com a missão de resgatar um barco que veio à noite pra cá em busca de outro sobrevivente. O barco emitiu um sinal de socorro, mas sumiu. O oficial, com certeza, esse barco foi atacado por algum mutante horroroso. Ou então ele foi atacado por uma nave de Tílian. É o que parece. Aliás, outros helicópteros, barcos e caças estão vindo pra ilha combater essa nova ameaça alienígena. O DPCOM não tem mais nada a ver com esse tipo de resgate. E vocês deram muita sorte de serem vistos. A nossa missão era só fazer um reconhecimento da área e ir embora. Mas olha só, tem muita gente precisando de ajuda aqui. Nós vamos cuidar disso depois. Não caberia todo mundo no helicóptero de qualquer forma, mas eu vou passar um rádio e vou providenciar o resgate. Mas a gente cabe, né? Claro, claro. Por favor. Ai, que tudo. Vamos, família. Ai, olha, eu tô até emocionado. Acho que eu vou chorar, gente. Até que enfim. Adeus. Adeus, ilha maldita. Não espero nunca mais ter que voltar nesse... nesse maldito lugar. Ai, olha, eu tô feliz que a gente tem aqui. Ele tá indo embora dessa ilha, amor. Ai, dá pra acreditar. Viemos, lutamos e sobrevivemos, meu filho. Que aventura, hein? O bom dessa história é que eu tenho boa parte desse material gravado no meu diário de bordo. Eletrônico. Ai, rapaz, eu sei que eu confesso que em alguns momentos eu duvidei se a gente aconselhou. Natural, Zulu. Também, com tudo que a gente enfrentou, né? Coisas e criaturas que até Deus duvida. Bom, mas isso é passado graças a Deus. É, mas a gente só não pode esquecer que tem muita gente na ilha precisando de ajuda ainda. Verdade. O Carvalho, a Perpétua, o Noé. É, ainda tem o Marcelo, a Tátia, a Maria, a Cléo, o Aquiles, todo mundo. É, as mães dos bebês da profecia. A Bianca e a Leonor. Tanta gente que ainda precisa ser salva. As forças amadas precisam mandar outro resgate pra ele o mais rápido possível. Todos, meu filho. Todos, sem exceção, não exceçamos. Alguma coisa não está gerando nada bem. Algum problema aí, oficial? Estamos em perigo. Perigo? Sério? De novo? Nosso radar identificou um objeto voador não identificado e se aproximando rapidamente do nosso helicóptero. Onde é de voador? Ainda não sabemos. Ai, são eles. Alienígenas marcianos. Lagartões. Não se parece com nada que conhecemos. Não respondeu o nosso sinal. Precisamos de uma identificação visual pra confirmar nossos suspeitos. Então não precisam mais. Olha lá, gente. Incrível. Uma nave reptiliana. Igual a que já atacou a gente. E tá vindo bem na nossa direção. Ai, como é que a gente escapa de um troço desses? Segurem, Fih. Vamos fazer o possível pra levar a gente desse ataque alienígena. Vamos fazer o possível pra levar a gente. Eu sabia que alguma coisa aqui não estava cedendo nada bem. Ai, esses lagartos malditos do lado do nosso pé. Que saco. Não acredito que a gente sobreviveu esse tempo todo lá. Ele é pra morrer num ataque aéreo. Eles tão vindo rápido demais. Não sei se a gente tem chance, pessoal. Calma, por favor. Não, é hora de pânico. Ai, eles tão vindo pra cá. Socorro, socorro. Vou mais rápido que eu posso. Vamos tentar ganhar distância. Veja pelo lado bom. Isso aqui vai ficar ótimo no meu documentário. Pai, papo, eu não acredito. Você vai filmar a nossa própria morte. Pai, a gente tá quase sendo bombardeado. Você tá pensando em filmar isso? Eu tenho que filmar, Fih. O que você acha se a gente sobreviver? Ninguém vai acreditar em nós. Ainda bem que tem alguém aqui com esperança de sobreviver. Ai, meu Deus. Eles vão atirar. Cuidado. Caramba, meu. Eu só fui por pouco, cara. Ai, que horror. Eu ainda sou muito jovem pra morrer. Eu não quero, eu não quero. Eles não vão desistir tão fácil. Pensa, meu filho. Pensa, Daniel. Pensa, meu filho. Pensa, meu filho. Ah, eles estão quase acertando a gente. Essa passou a perto, hein? A nave é mais velosa que o helicóptero. Calma, eu sou muito diferente. Quero ver, piloto. Vamos aí. Estou chegando cada vez mais perto, cara. E rápido. Ah, eu não quero morrer. Eu sou muito jovem pra morrer. Uma mais depois que eu saí do armário. Cadê eu? Segura a sua roda, meu filho. Segura a roda. Daniel, calma, cara. Calma que vai dar tudo certo. Relaxa, só a gente ter fé. Calma. Como é que eu vou ter fé? Você viu o que aquele disparo fez com aquela montanha? Impressionante. Eles não vão sossegar enquanto não matarem a gente. Perto deles somos pequenos e frágeis, como um mosquito. Eles se passam raspando. Se não acontecia alguma coisa, se não acontecia algum ventaja, a gente não vai sair vindo dessa. Eu quero dizer que foi um prazer conhecer e lutar ao lado de vocês. E pra mim também. Ah, eu também tenho uma confissão a fazer. Olha, olha, se morreu, eu queria declarar aqui. Olha aquilo. Olha lá. O que que é aquilo? O que que é aquilo atrás do disco doador? Eles estão atirando. São os nossos caças. Caças? Tudo adoro. Principalmente pilotos de caça. Menos, Daniel. Menos, filho. Nem menos. Graças a Deus. Era um milagre que a gente estava precisando. Acaba logo com essa nave reptiliana. Mostra do que os humanos são capazes. Olha. Olha, olha, eles estão fugindo. Ah, viu? Quem disse que a gente não consegue colocar esses marcianos pra correr tudo? Adoro. É, eu acho que agora, finalmente, nós vamos voltar pra casa. Finalmente. Escapamos mais uma vez. Nunca mais volto pra aquela ilha. Ah, isso chega de monstros reptilianos no meu pé. É, mas pelo contrário, galera. A luta não acabou ainda não. As coisas podem ficar até piores fora da ilha. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti